Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Ó, hoje a gente vai continuar aqui a Copa de Construtores, quando a gente completar isso aqui tudo, a gente vai ganhar o Lexus LFA, que é um carro exclusivo pra quem completa isso aqui. Nos anos 80 e 90, os avançados carros de turismo especiais de homologação eram vendidos de forma limitada. Ofereciam máxima velocidade, controle e resposta ao entusiasta no volante em um interior minimalista proposital. Unicórnios do automobilismo caçados por colecionadores pela intensa experiência de condução que apenas eles proporcionam. Agora estão prontos para que nossos pilotos o reconstruam e atinjam um nível extremo de desempenho em busca da linha de chegada. Eu escolhi pra esse evento aqui a Mercedes 190E. Vamos correr aqui na classe C. O carro a gente só pode colocar classe C. Vou tirar a transmissão de corrida, que ela aumentou muito o nível do carro, tá? Quando eu tirei ela baixou muito. Diferencial de corrida, para-choque de corrida. Eu vou colocar um turbo único, dá pra pôr. Largura de pneu traseiro vou aumentar, hein? Barra estabilizadora para ajudar nas curvas. Suspensão de corrida. Escapamento esportivo. Eu prefiro colocar uma linha de transmissão, uma embreagem, do que colocar a volante do motor. Vou deixar desse jeito. Então vamos lá pra Silverstone. O asfalto recentemente atualizado aqui em Silverstone foi projetado para resistir às cargas laterais extremas que ocorrem durante as frenagens intensas e curvas rápidas. A aderência não será um problema. Eu vou largar aqui porque eu não conheço como é que tá o nível de dificuldade. O cara vem aqui e testa a velocidade da minha internet e não tem problema nenhum. Durante o dia eu faço a live de boa. A noite é uma bosta. Aí eu não sei. Olha o farol de palho. Baixa esse farol aí, rapaz. Bora, segura bem aqui a embreagem pra não dar B.O. Sai pra lá, BMW. Sai pra lá, rapaz. O cara tá bêbado. Redução de marcha também tem que segurar forte, hein. Ainda mais que eu tô no modo simulador aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, doidão. O que você tá fazendo, cara? Moça, esse jogo aqui tá dando umas punição nada a ver, velho. Tipo assim, no... Como é que eu passei todo mundo aqui? Não, vou passar logo esse cara aqui. Sai daí. Que aí? Eu sou doido. Pra lá. Passar logo todo mundo. Rapaz, quem é que tá com esse farol? Mano, o jogo, depois do lançamento, passou... Depois do dia 10, o jogo começou a dar umas punição doida demais, velho. O cara bate em você, te joga pra fora da pista, você toma meio segundo de punição. Ué, tá errado. Fala, Fernando. Bulldog, obrigado aí pelo Prime. Mano, tanto na redução de marcha quanto na hora que você passa, tem que segurar por muito tempo, tá? Eu já tô jogando aqui no modo simulação de dano. Deixa eu botar na câmera interna aqui. Vamos ver se como é que tá aqui a... Ah, tá funcionando certinho. Eu não configurei a visão de câmera aqui não, tá? Tá original aqui. Bacana, bacana. Parece que tá chovendo aí. Ih, aí ele aí, ó. Fala aí, HG, minha nobridade. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a live aí, gente. Tamo junto. Depois que a gente terminar esse Build Escape aqui, se minha internet de padaria deixar, a gente vai fazer umas corridas online aí. Nós temos que fazer corrida com esses carros cansados aqui, ó. Porque nós sobe o nível deles, entendeu? Eu tô preferindo subir pelo menos o nível do carro até o nível 30, 40, no modo rivais e depois vir pra cá. Porque, tipo assim, se eu terminar, se eu começasse esse carro aqui do nível 0 e viesse pra cá, no final desse campeonato aqui ele não ia chegar no nível 50. E eu tô achando que naquele modo de corrida particular o nível sobe mais rápido. Aqui o pão não tem esse nome, não. Deixa eu ver como é que tá aqui. A transmissão tá 0, hein? Transmissão tá 0. Eu percebi que esses botes aqui malucos é o seguinte. Se passar da segunda ou terceira volta e você não conseguiu passar eles, vocês não passam mais, não. É por isso que eu gosto de correr contra pessoas reais, que eu não confio nesses botes, não. Mano! Ó! Segurou e passou a marcha. A diferença é que no Forza Horizon, no Forza Anteriores, pra gente passar a marcha, a gente só dá um toquezinho. Aqui você tem que segurar, ó. Tá vendo? Segura de novo. Só isso. Meu, eu faço academia, hoje eu comi pastel, comi sanduíche no shopping, tô nem aí. Pode comer o que que você quiser. Se você chegar na academia lá e conseguir queimar o que você comeu, beleza. Come o tanto que você quiser aí. Vai lá ver a pratada que o carteiro come. E o bicho é seco. E o bicho é seco. Redução foi aí. Ó, eu acho assim. Tem um pessoal que torceu o nariz com esse tipo de transmissão. Se você não praticar, não vai pegar a mão. Ah! Boa! Eu com o pão de qualquer jeito. Tá travando aí? Ah, internet, idiota. Essa bomba. Olha, eu, tipo assim, se eu fosse a galera, eu encarava esses carros meio chatos de transmissão. de transmissão original. Porque, mano, uma hora aparece um campeonato aí e você vai ter que correr. Nossa. Chamar os outros de pão é terrível. Imagina aí, rola um campeonato aí de algum tipo de carro e você vai ter que entrar com a transmissão original. Aí você vai ter que fazer isso aí. É por isso que eu tô fazendo as corridinhas aí pra nós praticar com esses carros que a transmissão é mais lenta. É só segurar por mais tempo, cara. É só segurar por mais tempo. Quem já tá acostumado a jogar com câmbio manual e embreagem nos forças anteriores, é só segurar por mais tempo. Eu queria saber quem foi o cabeça de ovo que deu essa ideia. Porque nem o Gran Turismo nem o Fórmula 1 tem isso, né? É mais real? É, né? Ah, sei lá, cara. Tá bom, tá bom. Última volta? Gran Turismo não tem isso. Gran Turismo não tem telemetria. Muitos. Na época do Fusa 7 eu participava de campeonato tinha campeonato de segunda a sexta. Tem que esperar o pessoal chegar aí, né? Pra galera organizar os eventos aí e começar a chamar o pessoal. a galera dá ideia pra mim eu vou divulgar lá no canal nosso colocar o banner lá pra galera e participar dos eventos mas por enquanto o pessoal não deu ideia ainda não. Galera tá querendo entender a questão de tunagem, né? Como é que tá funcionando o carro a questão de configurações comparar com outros jogadores pra ver se tá fazendo certo. Eu já ganhei já já fui da Porsche pra pra tipo assim compartilhar, né? A informação. Eu vou passar o que eu aprendi depois pra galera que os carros GT que eu fiz eles são bem competitivos eu gostei. Agora a gente vai correr em Catalunha 6 voltas de corrida vou deixar o carro do jeito que tá A direção do vento na Catalunha pode mudar drasticamente durante o dia é possível sentir resistência aerodinâmica e subviragem pela manhã e depois ser empurrado em uma sobreviragem à tarde Ó, já configuro o carro pra quantidade de voltas, né? Pra ele ficar o mais rápido possível, né? E menos pesado Eu não coloquei pneu de corrida então não dá pra mim trocar aqui o pneu do carro Bora pra corrida Ó o drone Olha o drone passando filmando os carrinhos meio feios, né? O carro mais bonito é o meu Rapaz, tá bonito Ó, o cara tá com um painel LED ali no no carro dele que estranho Vamos lá acelera aí vamos tentar buscar logo porque o nível tá no difícil aqui nós temos que passar esses caras Vai, vai, vai Chama, chama Calma Calma aí, bote Já arrebentou meu carro tudo Já estourei a transmissão aqui, ó Já estourei Ih, foi mal, irmão Já estourei a transmissão ali Eu tive que adiantar a marcha Que é, rapaz Que é, moço Calma, rapaz Primeirão já vazou, irmão Deixa eu ver aqui 2% de dano Tome Não, a largada aqui tá igual a modo online Tenha só o helicóptero ali, ó Pega Doido, hein Cara, o esquema aqui de troca de marcha é você tanto na subida quanto na redução você tem que segurar por mais tempo, cara Tanto a redução quanto passando a marcha Aperta o 2% ao mesmo tempo Antes a gente, né nos forças anteriores a gente só dava um toquezinho Agora não Agora você tem que segurar por mais tempo Segura os 2% por mais tempo Você tá comentando aí que tem hacker no modo online Não, deixa eu te falar O jogo tá com problema de instabilidade Tem como colocar Bugatti na classe B, tá Tem como colocar Bugatti na classe B Né? Né? Aquele helicóptero ali é da playground, cara da expansão de rally, não é? Eu olhei também Ah, eu conheci esse helicóptero Aê O pessoal do Motorsport foi lá Me empresta a ventilar a BI da expansão de rally Tô precisando do helicóptero aqui Nossa, aquela zebra ali Terrível aquela zebra ali Transmissão Tá com 5 de dano Misericórdia Botou de lado Vazou Bora Essa transmissão Essa ideia nova deles aí Frescuragem, cara Pelo menos a transmissão de corrida se colocar não precisa de embreagem mais, né? Pelo menos isso No modo sem simulação tá tranquilo a troca de marcha tem que demorar um pouquinho pra subir mas na reduzida pode ser um pouco mais rápido Principalmente quando faz pra um tataco, né? Agora se for que nem eu fiz aqui tem que ser mais suave Combustível pra 3 voltas Beleza O Black Panther Achei que ele não ia fazer vídeo do Forza Motorsport não, hein? Achei que ele ia boicotar não ia jogar mas quando ele viu que o Forza Motorsport foi lançado com um monte de problema e de bug e o pessoal caiu matando aí o Black Panther não perdeu a oportunidade, né? Lógico Fez um vídeo lá falando sobre os bugs e tal mas tem que fazer mesmo pros desenvolvedores criarem vergonha na cara e arrumar o jogo Se não fosse essa galera toda reclamando eles não tinham soltado uma nota de atualização do jogo, né? Rapaz, essa dificuldade é boa, viu? Porque o cara ali se vacilar ele passa Olha o helicóptero aí da expansão Obrigado aí quem tá seguindo tamo junto Bora, bora, bora E o jogo de Drift? pra testar, cara Ih, vou tomar punição Tô louco Tomei a punição aqui Segue o jogo Cara, o jogo tá muito bom eu tô curtindo o modo online tá divertido tá legal só falta otimizar eu queria jogar esse jogo no ultra tranquilo Cara eu o que tem de jogador reclamando lá nos comentários do YouTube falando que tá fazendo o modo carreira ele tá perdendo progresso é um monte, tá? E eu dei sorte, mano Eu vou terminar aqui e a gente vai ver Pra mim tá tranquilo O jogo em termos de física tá muito bom o modo online tá divertido Eu não tô gostando das punições que tá tendo nesse jogo tá tendo as punição muito louca Eu espero que os desenvolvedores olhem isso aí As punições aqui na minha opinião elas estão piores do que do Forza 7 Tá pior porque às vezes o cara bate em você te joga pra fora da pista você que toma punição eu nunca vi isso Agora lá vamos abrir aqui a última volta vamos ver qual que é a próxima pista pelo menos as pistas são pequenas, né? Tá rapidinho isso aqui, hein? Tá mandando eu entrar no box não entrar não Se eu entrar no box aí já era a minha corrida Vamos correr com os carrinhos normal hoje? O que vocês acham? Como é que tá aqui? 5% de dano 2% de combustível O combustível no modo de campanha dura muito, hein? E o pneu também Mano, o pessoal tá falando muito sobre o bug de ganhar dinheiro em Le Mans Cara pra mim não compensa ganhar dinheiro em Le Mans fazendo um bug porque se fosse pra aumentar o nível do carro eu acho mais interessante porque não adianta nada eu quero tipo assim que minha garagem só tem os carros que eu gosto nível 50 e não um monte de carro lá só porque tem dinheiro Se não tivesse esse negócio de nível de carro então eu nem me preocupava, né? Eu já pegava era tudo logo No Motor Sport 7 eu peguei os carros quase tudo Esse carro aqui o freio dele é original eu acho que compensa jogar sem freio ABS Grand Tourism não tem telemetria, né? Grand Tourism Ei, Grand Tourism show de bola terminando a corrida aqui, meu brother Mandou muito bem P1 Eu esqueci minha garrafinha de água lá na academia eu botei um suco lá na geladeira no congelador vou buscar ele agora Vamos correr agora aqui é 7 voltas em Granualk Vai chover vai cair o FPS agora Você só tem espaço pra instalar o Horizon ou o Motor Sport? Qual que você instala? Ah, cara vai depender do seu perfil de jogador, né? O que você gosta mais de jogar? Eu gosto muito do Motor Sport o Monster Horizon o modo online não tá do jeito que eu queria o modo rivais lá tá meio zoado então eu acho que o pra mim assim no meu ponto de vista o Motor Sport é mais interessante, né? Mas depende do perfil de jogador Eu viajo nos botes deste jogo que os botes aqui é tipo assim eles acham que eles estão na pista sozinhos a pista inteira deles que traçado foi aquele que aquele maluco ali fez Você tem o FIFA 23 FUSA Horizon 5 é o Motor Sport não cabe mais nada É só faltou um Fórmula 1 aí né? Também pra iria ficar legal Vamos lá tem dois na nossa frente aqui Cara esse lance de câmbio manual com embreagem aqui tem que praticar e eu não sei se eu falei do esquema do freio pra usar freio ABS que tem um desempenho muito bom eu acredito tem que colocar freio de corrida tá? Obrigado aí quem tá seguindo tem que colocar freio de corrida pra usar apenas freio ABS aqui é a mesma coisa da transmissão de corrida né? você não vai ter o desempenho igual de uma peça de corrida e o legal mano que o Forza ele tá com um recurso que a gente tem no Gran Turismo que é de alargar o carro alguns carros que nem Dodge Viper tem um Audi R8 tem como alargar a carroceria do carro cara o nível que eu estou mano eu acho que eu tô nível 180 eu acho acho que eu tô nível 180 eu tô fazendo muita corrida com a galera então o nível sobe rápido né? e eu acho que no modo no modo que a gente tá correndo que é aquelas corridas particulares o nível do carro sobe mais rápido eu acho porque a gente fez a gente fez quantas voltas? 6 voltas e o carro sobe subiu 5 de nível em 6 voltas eu achei muito 5 de nível em 6 voltas talvez tenha uma certa vantagem você não gosta de correr corrida online? é tem um pessoal que gosta muito de fazer a campanha eu gosto cara eu acho divertido pra caramba correr com outras pessoas eu acho que os gravatados aqui precisam melhorar a punição também que carro é esse na minha frente é um BMW? eu queria pegar o Xbox série X pra fazer a série do Horizon 1 vamos ver né olha o cara desequilibrou ali ixi estraguei a transmissão estraguei depende da pista então spy é um nível por volta ah então deve ser isso deve ser impressão minha então mas toda pista que a gente correr o nível subiu eu estraguei é eu estraguei minha 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 suspensão suspensão não transmissão FPS até que tá bom né nessas condições aqui a chuva não tá forte mano os ii reduzi muito rápido reduzi muito rápido certeza é as corridas aqui estão muito divertidas cara muito tá muito bom não estragou a transmissão não tá de boa achei que tinha estragado a redução ali foi bem forte depois é o campeonato do Miata né aqui foi rápido ó não estragou lá tem muito ponto de seguimento depois vamos testar aí outras pistas eu acho que eu vou conseguir fazer essa corrida aqui sem estragar a transmissão que eu já dei umas forçada aqui ela tá a zero ainda brigada aí cal cal wires peraí o brabo é aqui ó numa curva dessa assim é difícil tem que tirar o dedo do acelerador na troca de marcha ali porque senão ele desestabiliza demais por enquanto o pessoal da FRF não tá fazendo seletiva não mas quando fizer o aviso eu tava conversando com um mecânico da FRF ele falou uma coisa interessante que é realmente esse Forza aqui é o Forza do Gripe é brasileira é uma equipe bem antiga essa equipe ela é bem antiga ela é lá do Forza Motorsport 3 essa equipe que eu faço parte a FRF mano só tem jogador experiente por isso que eu tava fazendo um vídeo de tunagem eu cheguei na parte de amortecimento aí tipo assim uns concordam que o amortecimento tá ao contrário e outros não aí eu parei ali e fiquei mano e aí o que que eu faço agora não os cara é o pessoal lá é tipo assim só joga o jogo pra treinar no modo rivais não faz campanha não vai pro modo online é só pra fazer tempo rápido é só pra fazer tempo rápido e se aparecer algum campeonato que pague eles vão lá e participa às vezes eles gostam de às vezes eles gostam de encher o saco do estéril eles gostam de encher o saco do estéril mano a chuva aumentando a chuva aumentando a chuva aumentando na hora que o estéril abre a live correndo eu tô nem aí quem quiser correr na nossa live aí eu chamo todo mundo independente do nível se for iniciante se o cara for pro player pode entrar eu não sei cara não sei o que que é não é essa aqui eu estraguei a transmissão ali hein fui rápido essa redução aqui também deixa eu ver estragou não gostei dessa redução aí ela foi rápida menino o clima mudou totalmente só falta o gráfico viu o krizezak só falta botar gráfico aí gráfico não otimizar o jogo né porque gráfico tem se colocar no ultra fica bonitão e aí gente rolou a atualização que dia que vai ter atualização aí de atualização pra melhorar a estabilidade e desempenho que eles prometeram pra essa semana hein eu achei que ia sair hoje mas por enquanto eu tô gravando isso aqui na segunda-feira não saiu nada eu tô esperando também vamos ver vamos ver krizezak o pessoal tá brabo ah eu prefiro o campeonato aqui no Fusa com sete voltas é dura mais ou menos uns 15 minutos o evento né o pessoal gosta quer que a Endurance seja com mais voltas né nossa aqui eu pipoquei a transmissão do carro ainda bem que tá no final da corrida ainda bem que no modo online não tem dano de transmissão cara é que se não nossa eu vou começar a fazer eu vou pesquisar um carrinho bom classe A e vou começar a fazer a configuração de tonagem desses carros e se eu ver que tá bom comparando com o tempo de jogadores experientes eu já vou começar a levar uma configuração de tonagem de um carro bom de cada classe pro pessoal agora é no burgrim em 6 voltas aumentar aqui o combustível caracolói Gui que joga com a gente a 30 fps e ele joga até bem gente meu irmão meu irmão parabéns viu moça aquele primeirão lá ó aquele primeirão lá vamos ver aqui se o carro tá sacudindo lateralmente gente se ele melhorou a estabilidade ó o primeirão já abriu 1.5 hein o Dom John Song ele mostrou alguns carros que aqui no Forza Motor Sport que estão bugados na classe B tem como colocar Bugatti Bugatti Divo porque parece que eles tem muita opção de troca de motor muita coisa lá acho que os desenvolvedores não calculou algumas coisas e tem como colocar esses carros na B tem um monte de carro bugado que o pessoal tá descobrindo aí conforme a galera vai colocando as peças né desbloqueando o carro tem até uma BMW que ela tá com o body kit bugado quando coloca o body kit nela o carro fica sem porta-mala fica faltando um monte de coisa vamos lá quando eu deixo negativo eu vou testar essa configuração mas quando eu deixo negativo o carro sai de traseira então isso aqui não é padrão não tá ah uma configuração que eu fiz no meu carro deixou ele legal faz esse nesse carro seu que é totalmente diferente isso aí não tanca aqui não vamos lá porque aqui ó o carro o carro já já tá no comportamento que eu gostaria que ele tivesse moça aquele carrinho daquele cara ali pelo amor de Deus mano tem muito mais estabilidade na curva agora ó agora vai abriu a asa botou de lado magnu ó aqui aqui é igual vestapo enfim agora pipoquei foi tudo agora eu pipoquei foi tudo a transmissão aqui já era essa redução minha aí menino loy geek jogando a 30 frames gente 30 frames é urso se for pelo menos uns 40 lentinha beleza agora rodar um jogo desse aqui a 30 frames ah mano eu prefiro assinar o xcloud mil vezes tem um pessoal aí que me mandou uns vídeos aí jogando xcloud velho que isso top estourei a transmissão do carro redução mano é muito louco cara nossa ficou ruim ficou ruim agora olha lá é perigoso o cara nem passar deixa eu ver aqui 2.7 de dano minha próxima corrida eu vou colocar uma transmissão de corrida nesse carro aqui velho nossa senhora no modo é nesse modo aqui é muito fácil estragar principalmente na redução velho não os meninos o menino aí me mandou um vídeo dele jogando pelo xcloud que que é aquilo velho ué o gráfico tá muito mais bonito que muito pc aí tá doido eu eu testaria o xcloud ah não tá funcionando no xcloud hoje beleza vai pro pc ele tá agora agora o que eu sinto nesse carro aqui agora é o balanço mais frontal tá lateral não tá tendo mais não mas o frontal aqui eu percebi interessante interessante nos carros de corrida eu deixo tudo padrão nos carros gt que são bem estáveis tá cara não tem não o pessoal aí falou que não tem não ó o breno jogava com a gente jogava o horizon 5 com a gente pelo xcloud e ele não tinha não reclamava de assim lógico que depende da internet a conexão da internet então pode ter problemas em alguns casos mas na maioria das vezes é muito tranquilo rapaz a dificuldade aqui tá boa viu véi eu tô jogando nível mais difícil aqui gente e o bot tá se vacilar aqui ele passa e vai embora esse carrinho é bonitinho né eu comprei um hot wheels desse carro bonito pra caramba mano eu achei que era até uma edição especial ele tá com os detalhes tudo de lanterna farol e a logo da mercedes nossa eu ia tomar punha aqui agora não véi eu troquei a marcha rapida assim não troquei rápido eu troquei na hora certa ele deu isso nossa olha o jeito que o clima tá diferente olha só essa redução aí eu tenho certeza que ela não estragou foi bonita essa redução é tipo um ponta-ataco isso aí né segura freio freio acelerador e embreagem dá um toque nele ao mesmo tempo na redução cara depois que você joga é que nem eu falo depois que eu fui pro eu jogava a 30 também pô eu também joguei a 30 depois que eu fui pro 60 frames rapaz hã as vezes ó as vezes eu tô aqui ó tá 100 90 fps quando bota 60 fps redondo eu já fico meio assim já tá estranho tá estranho isso aí mas vou terminar a corrida com 100% de dano nessa bomba dessa transmissão nossa esse jogo aqui tá bonito viu tem hora que ele é lindo né véi ah eu acho que ela que tá trocando a marcha desse jeito porque já tá estourada já 8.7 meu deus mano não tô entendendo não peraí deixa eu ver é acho que eu tinha trocado a marcha um pouco muito rápido ó redução com punta-ataco ó punta-ataco vamos ver se estragou foi rápido demais um ali eu errei última volta né e ainda tô tirando milésimos aqui de diferença mano esse carro com pneu original tem uma uma aderência muito boa imagina eu coloquei esse carro na classe A deve ficar muito bom né eu achei que esse evento aqui era classe A por isso que eu upei o carro até o nível 50 mas nem precisava upar até o nível 50 o nível 9 aqui já tava ótimo dá pra colocar uma transmissão de corrida e ir embora vou colocar a próxima corrida vou colocar a transmissão de corrida na moral meu amigo é terrível isso aqui meu amigo ai não 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 ai caramba mano ainda bem que o cara errou ai no Na última volta, aí é um jegue mesmo, viu? Aí, desse jeito aí, o Lexus não vem, né, cara? Eu acho que esse Lexus aí, os carros aqui estão com muita opção de troca de motor. Muito bem. P1. Gente, ele tá deixando eu colocar o carro na classe B. Cara, deu pra colocar ele na classe B agora, hein? Última corrida, Maple Valley. Ó, vamos ver qual que é a configuração que o Eloy falou aqui mesmo. Menos 17 aqui. Aí, vamos ver, vamos ver, Eloy. E mais 20? E a base é o Stence. Que que é isso aqui, Stence, que ele tá falando? Essa é essa aqui, Eloy? Misericórdia. Pera aí. Eu sabia. O que ele fez ele sair de traseira é a dianteira ali, ó. Vou deixar 15. Não. Deixar 10 e 10 aqui. Deixa eu deixar aqui no talo aqui pra ver o que que acontece. Tirou o efeito, cara. Era isso mesmo. Tirou o efeito. Eu sabia que era aquilo lá. Cadê combustível e pneu? Cinco voltas, né? Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou mostrar a minha configuração gráfica pra você aí. Os desenvolvedores disseram que essa semana saiu uma grande atualização aí. Pra arrumar a questão de estabilidade. Mas não falou a data. Os botes aqui tá no level máximo, tá? Eu troquei o motor do carro. Esqueci de mexer na escala de marcha. Arrancada foi ruim. Mas só de ter colocado a transmissão de corrida aqui eu já senti a vantagem. A gente descobriu aqui uma... Um item aqui na configuração de tunagem que eu já vou adicionar no vídeo que eu tô preparando de dicas de tunagem. Pera aí, velho. Nossa, a vantagem de... Pelo menos na campanha de usar a transmissão de corrida é muita. Eu nem tô usando embreagem. A embreagem tá ativada e eu nem tô triscando nela pra trocar a marcha. Nem precisa, né? A troca de marcha aqui é instantânea. Esse motor aqui nem faz barulho. Que motor de Mercedes é esse? É um V8. Esse campeonato aqui foi rápido, né? Eles colocam seis e aqui só tem cinco. E aí? Olha aqui nessa curva Ele tava dando uma sacudida Lateral Aí a gente fez um acerto aqui no carro O carro estabilizou total Porque a física é nova E tem um novo item lá na configuração Que eu vou trazer depois Qual era o problema do pneu difícil? Por enquanto os desenvolvedores não trouxeram A tal atualização Pra resolver o problema De instabilidade Salve Gabiseira, beleza? Mas esse carrinho aqui Ele gosta de sair de traseira Mesmo eu colocando a barra estabilizadora Traseira mais flexível Na traseira do que na dianteira E aumentei um pouquinho a aerodinâmica dele Então é um carro que na classe B Deveria ter um pouquinho mais de aderência Essa tradução zoada que a gente tem aqui Esse tal de ponto de segmento Que deveria ser Ponto de parcial E pneu Pneu mole Isso aí é coisa Dos tradutores daqui Os caras meteu no Google E traduziu o bagulho de qualquer jeito E aí A CIDADE NO BRASIL A configuração... Ixi, essa redução de marcha aí Esse motor é forte, hein? Não Quem traduziu isso aqui não sabe nada de corrida Contratou alguém e mandou traduzir, ó Traduz aí, não manja nada de corrida Manja nada Porque, mano, se o cara pelo menos assistisse uma corrida de Fórmula 1 Ele ia saber que o pneu macio, o pneu mole, né? Aquele salão A gente chama de pneu macio, né? Pneu mole Ave Maria Pneu difícil Pô, véi, na moral Ponto de seguimento é... 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 nossa Aí é brabo, ponto de seguimento é maldade Não, eles meteram no tradutor lá e pronto Pegou o nome dos bagulho aqui tudo e jogou lá no tradutor e pronto Mandou pra nós aqui A gente tinha que saber quem é que foi... quem foi que traduziu o jogo Pra gente ir lá e conversar com essa pessoa Traduz esse trem direito aí Pneu do carro aqui, ele tá com pneu esportivo também, né? Eu coloquei um pneu esportivo nele Deu pra colocar um turbo, ele tá na classe B agora, né? Eu achei que ia ter classe A nessa categoria aqui É no máximo B Ele tá pegando bem ali, velho Chega e levanta a faísca Aí tinha que aumentar um pouco a altura do carro Ele já tá 8 centímetros do chão Peraí que a galerinha responde aí, hein? Manda áudio, manda áudio Essa dificuldade no... no modo difícil Ela é bem interessante quando você coloca a transmissão de corrida E principalmente se tiver a opção de compor de pneu Dá pro carro ficar mais rápido ainda e colocar pneu macio Aí fica top Não, o som desse carro aqui tá sensacional, velho Tipula 3 Pra que a ascauen Tipula 4 Tipula 5 Tipula 5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô preparando a de tunagem Tem a do câmbio manual É, e a do câmbio manual E eu esqueci qual é a outra Acho que são duas de câmbio manual, né? Eu tô preparando a de tunagem Que eu queria postar amanhã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um campeonato, pelo menos fazer um campeonato Por semana é interessante, né? Porque aí a gente Zera logo isso aqui Ter outros campeonatos, né? Os campeonatos especiais lá também Aquele rumo no chão Boa, terminamos Ótimo trabalho Terminamos em P1 Pô, ele nem mostrou um troféu pra nós, né? Só tem ali no cantinho Aí faltam essas outras aqui Eu quero fazer uma por semana, pelo menos, né? Então é isso aí Vamos pras corridas online Tchau Legenda por Sônia Ruberti